Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Ninja Bodybuilder Ele que apareceu ontem em uma postagem nova fazendo um agachamento rack Com insanos 600 quilos Rapaziada, não é à toa que esse cara é considerado o bodybuilder mais forte do Brasil Além de treinar aí com cargas absurdamente altas Ele sempre, sempre mesmo está conseguindo progredir nas cargas Pouco a pouco Mas e aí rapaziada, vocês tem coragem de comentar qual é o seu peso máximo Neste mesmo exercício, o agachamento rack Com 600 quilos o Ninja mandou 6 repetições com uma ótima amplitude Comentem aí suas opiniões sobre isso O Ninja que há alguns dias atrás também tinha postado esse supino extremamente pesado E segundo ele tinha 300 quilos de carga total na máquina 6 placas de 45 libras de cada lado e 2 elásticos de tensão média Que também equivalem ali a uma carga também né E ele falou que a carga total ficou aproximadamente 300 quilos É meus amigos, quem segura o Ninja Bodybuilder nos treinos? Eu acho que dificilmente nós veremos aí um atleta bater de frente com ele em qualquer treino né A não ser o Italo Hidney né Que também é um atleta aí que tem uma força brutal Mudando de assunto e indo pra categoria 212 Agora nós vamos falar sobre o Lucas Coelho Que ontem postou essa foto de atualização mostrando seu físico Faltando aí 7 semanas pro Muscle Contes São Paulo Onde ele vai enfrentar o Felipe Moraes e vários outros atletas 212 do Brasil Em busca da vaga pro Mr. Olimpia de 2023 O Coelho este ano está prometendo trazer um físico bem diferente do que do ano passado Ele que teve diversos problemas meses antes do Mr. Olimpia E já disse que o físico do Olimpia não foi o seu 100% Aparentemente ele está adiantado na sua preparação Levando em conta que faltam 7 semanas pro show Será que o Coelho pode superar o Felipe Moraes no dia 20 de maio E ficar com a vaga pro Olimpia? O que você está achando desse shape do atleta? Comentem as suas opiniões E bora ficar ligado nas próximas atualizações do atleta Agora falando sobre a categoria Men's Physique Vamos falar sobre Kaique Pro Quem nos acompanha no Instagram ou aqui no Youtube Viu que ontem Kaique Pro perdeu para Emmanuel Hunter no Tour City Classic Em um resultado que deixou os fãs brasileiros extremamente confusos Afinal, aparentemente parecia que Kaique Pro seria o grande campeão Após as prévias do campeonato pela manhã Inclusive, saiu o vídeo no canal da Max Titânio ontem à noite Das prévias completas, né? E após os confrontos do Emmanuel com Kaique Mostrou o Kaique voltando para o hotel de carro E ele estava muito confiante aí Dizendo que acreditava realmente que iria sair dali com a vitória e a vaga para o Olimpia E ele agradeceu os fãs por enviarem tantas energias positivas para ele, né? E que é muito da hora ver todo mundo torcendo por ele Porém, quando o Kaique Pro voltou para as finais Ele viu Emmanuel Hunter superando ele novamente Assim como foi no Arnold Classic Ohio semanas atrás O Kaique não é um cara de reclamar de resultados E ele se pronunciou logo após o campeonato, né? Ele postou algumas fotos do seu shape e disse Abre aspas Top 2 Obrigado pelo carinho de todos E saibam que eu estou só começando E estou longe de parar Fecha aspas Nos comentários da postagem aí, né? O Kaique recebeu um apoio absurdo dos fãs, dos entusiastas E até mesmo de outros atletas, né? Felipe Franco Angela Borges Fernando Sardinha Andrei De U Jeremy Potvin Isa Pereira Nunes Edivan Palmeira Hoodie Boy, né? Entre muitos outros Deixaram comentários de apoio para o Kaique após o evento É, meus amigos Realmente foi mais um resultado aí Bem controverso para o fisiculturismo brasileiro Comentem aí suas opiniões sobre isso O Kaique merecia vencer o campeonato? Ou o resultado foi justo na sua opinião? Opinem aí E vamos continuando com os temas de hoje E rapaziada Antes de ir para o próximo tema do vídeo de hoje Nós temos o recado da Max Titanium Suplementos para vocês Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site Nós listamos algumas opções interessantes para vocês O 100% E da Max Titanium está saindo por R$134,00 com o nosso cupom de desconto O E Pro da Max Titanium está saindo por apenas R$74,00 com o nosso cupom de desconto E o pré-treino Oros está saindo apenas R$118,00 com o nosso cupom BBN Essas e muitas outras promoções vocês encontram no site da Max Titanium O link está aqui na descrição E não se esqueça, cupom de desconto BBN para pagar ainda mais barato Amigos, vamos terminar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o atleta open Big Jeff O gigante que vem postando atualizações do seu shape rumo a sua próxima competição Que será o Arnold Classic Brasil E o cara está enorme meus amigos O Big Jeff vai medir forças com atletas brasileiros de alto nível Como o Wellington Nescau, o Vitor Boff e vários outros brasileiros Que vão competir no show Sem contar os nomes internacionais que vão aparecer por aqui também O Big Jeff é um cara aí que trabalha muito duro Sempre trabalhou muito duro E agora tendo um suporte maior da sua patrocinadora, a Growth Ele está conseguindo evoluir ainda mais Nós não sabemos se ele vai ter condições de chegar na briga pelo título do campeonato Mas possivelmente ele deve estar no primeiro confronto do evento Se acertarem cheio na finalização Vamos ficar de olho nas próximas atualizações dele E comentem aí o que vocês acham do shape desse gigante Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal ativando o sininho E comentem aí também suas críticas, sugestões E é claro, suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada e até o próximo Tchau 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 Tchau